Oi pessoal! Tudo bom gente? Nós já estamos prontos aqui com as nossas bikes em Luan Prabang no Laos depois de 30 horas do ônibus saindo do Vietnã de Hanoi, chegamos bem, foi só um pouquinho mais longo do que a gente esperava e agora a gente vai sair conhecer Luan Prabang e mostrar o que tem de melhor aqui e o que a gente vai fazer nos dias que nós vamos ficar aqui a gente vai mostrar alguns pontos turísticos, a gente não vai em todos, vamos mostrar o que a gente vai, claro e recomendar alguns outros e vamos mostrar também o hotel que a gente está hospedado, que é lindíssimo onde a gente pegou essas bikes aqui, tem uma piscina linda, o nosso quarto é maravilhoso um hotel sensacional aqui em Luan Prabang. Vamos lá, vamos andar um pouquinho de bike, conhecer um pouquinho da cidade com a gente A gente já está aqui caminhando, pedalando, a Cita lá atrás aqui é uma cidade bem tranquila, Luan Prabang, bem tranquilinha, a gente está na época de chuva, de monções a gente não pegou nenhuma chuva forte assim que atrapalhasse nossos planos aqui no sudeste asiático e espero que aqui em Luan Prabang seja a mesma coisa ontem choveu de madrugada e hoje o tempo está bem nublado, mas até então a gente não pegou nenhuma chuva forte tomara que continue assim olha quem está aqui, toda feliz, pedalando em Luan Prabang, se protegendo do sol a gente não vai visitar outras cidades do Laos, mas tem outras cidades que são bem famosas como a capital e a outra cidade que é conhecida também por mochileiros que é Vien Vian e a capital Vientiane o Laos em si, ele tem uma forte influência francesa, já foi dominado por franceses e é por isso, como a gente viu também nos vídeos do Vietnã o Vietnã também tem uma certa influência francesa e vocês conseguem ver lá muitos pães, baguettes ou outras coisas, steakers da culinária francesa você também encontra aqui no Laos e a gente ficou bem feliz porque a gente gosta de comida tradicional, local mas sente bastante falta de comida comum mesmo comida que a gente come no dia a dia, como pães não é tão comum encontrar em muitos lugares do mundo todo e aqui no Laos a gente encontra muitos e muitos tipos de pães, baguetes e isso é excelente lembrando que o Laos não esteve envolvido diretamente em guerras se considerarmos o Vietnã, se considerarmos outros países ao redor do sudeste asiático mas ele sofreu muito por ser vizinho desses países então é muito comum em áreas rurais aqui do Laos, qualquer cidade praticamente você for em áreas rurais, você encontrar locais cheios de minas terrestres são locais perigosíssimos e é por isso que você tem que viajar para lá acompanhado de um guia credenciado porque há grandes chances de você caminhar por florestas, outros lugares mais isolados pisar numa mina terrestre que ainda esteja ativa eu estava falando da chuva agora há pouco e começou a chuviscar mas tomara que fique só assim, chuviscando enfim, aqui o trânsito é muito tranquilo para pedalar se a gente for considerar o Vietnã, que a gente estava agora há pouco você pode ver os vídeos aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo ou no próprio canal, procurar por vídeo do Vietnã você vai ver que o trânsito lá é muito louco, em todas as cidades cheio de motos, cheio, cheio em qualquer cidade Hanoi, Rochimim, Nhatran, em qualquer cidade que a gente for é lotado de motos e é uma loucura, mesmo todo mundo se respeitando aqui o trânsito é muito tranquilo aqui em Luan Prabang muito fácil pedalar, alugar uma moto você vai se dar muito bem aqui a gente tem uma paradinha aqui a gente está pesquisando alguns preços para fazer tour não sabe se alugar uma bike também, uma moto para fazer as cachoeiras, mas enquanto Vietnã a gente para aqui um pouquinho aqui é o Museu Nacional de Luan Prabang muito bonito aqui de fora a gente decidiu não entrar, porque a gente quer priorizar outras coisas principalmente a cachoeira, a ponte também a gente vai mostrar para vocês depois espero que ela esteja lá né que é período de chuva, geralmente a ponte cai né a gente está uns 5 minutinhos de lá aí depois a gente vai para o mercado e voltar para o hotel hoje para curtir, relaxar a gente tem uma massagem marcada e depois um jantar bem gostoso também com comida local chegamos aqui no ponte do rio Nancã essa ponte linda aqui ela é muito famosa porque no período de cheia do rio período de chuvas o rio fica muito, muito cheio muito forte e ela é derrubada pelas águas e depois no momento de águas mais tranquilas como agora os locais constroem novamente todas as vezes todos os anos no caso essa ponte aqui é uma ponte lindíssima a gente vai atravessá-la você paga 5 mil quips para atravessá-la e é válido né porque o pessoal tem o trabalho de reconstruí-la todos os anos é uma ponte muito única de uma característica bem local e olha que coisa linda ali as crianças brincando ali com umas boias uns turistas atravessando já a ponte alguns barquinhos ali parados você consegue ver que o rio está bem tranquilo então dá para atravessar assim vamos descer vamos lá esse é o caminho que desce para ir até a ponte a gente deixou nossas bicicletas presas ali é ali que parece o lugar que compra o ticket vamos ver lá agora aqui tem algumas informações e aí 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 tem que o você paga 10 mil quips duas pessoas cada uma cinco mil está direito a passar pela ponte vamos lá vamos caminhar essa ponte linda aqui tradicional daqui do local bem famosa e usada claro por locais tá empolgado amor? você que queria vir bastante aqui? tô empolgado vamos conhecer essa ponte o que achou da ponte até agora? ela balança um pouquinho é bem estranha é toda de bambu mas é uma experiência interessante voltamos da voltinha que a gente deu ali no centro a gente pegou uma chuvinha já tá de volta aqui no hotel vou te mostrar um pouquinho aqui ó bem pouquinho depois a gente mostra com mais detalhes inclusive a gente já tá indo fazer uma massagem que foi oferecida aqui pelo pessoal do hotel esse hotel sensacional que a gente tá a gente vai deixar o contato dele aqui depois a gente vai falar bastante sobre ele mas vamos lá vamos se preparar para fazer essa massagem aqui minha lombar e da C também tá doendo bastante depois da viagem de ontem do Vietnã até aqui 30 horas de ônibus deixam as costas um pouquinho bem endurecidas vamos lá que eu vou mostrar o spa do hotel para vocês e a massagem que a gente vai fazer a gente tá aqui no spa do hotel a gente vai fazer primeiro uma massagem nos pés depois eles sugeriram para a gente uma massagem que é chamada bali massagem olha a carinha dela de felicidade já fazendo massagem a gente acabou de fazer uma massagem deliciosa agora nos pés agora eles pedindo para a gente colocar esse roupão aqui ali tem um da C e aqui tem a sauna vou abrir bem rapidinho tá você pode ver ali a sauna a gente falou para a gente ficar ali cerca de 30 minutos depois de 30 minutos tem essas duas camas aqui para a gente fazer a massagem a gente escolheram para nós a bali massagem e olha só os detalhes agora tem um cisne cheio de pétalas e depois nós finalizamos 30 minutos nessa banheira maravilhosa gente eu já estou gostando antes de começar a água está bem morninha vamos lá vamos para dentro da sauna que eu quero relaxar a gente saiu lá do spa não filmamos muito porque a gente queria aproveitar um pouquinho mas que delícia de spa hein que delícia de massagem muito muito gostoso a gente aproveitou bastante foram duas horas e meia contando a massagem contando a sauna contando a banheira foram duas horas e meia a gente recomenda muito 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 spa daqui agora a gente está pronto para ir para o jantar aqui no próprio hotel a gente já está aqui no restaurante no jantar que a gente foi convidado aqui no hotel sensacional olha essa mesa aqui olha aqui escrito welcome que é bem vindo perfeito tudo muito bem feito bem elaborado e aqui eles prepararam a mesa para um jantar fino mesmo que é chamado fine dining né a gente pediu alguns coquetéis da casa que eles recomendaram sem álcool porque a gente não consome álcool então vamos lá vamos comer esse jantar que antes de começar eu já estou bem empolgado se a massagem foi sensacional imagina o jantar como é que vai ser claro a gente vai mostrar para vocês tudinho tá todos os pratos os drinks a gente vai mostrar tudinho inclusive as fotos que a gente tirar aqui a gente vai mostrar também no instagram se você não segue a gente no instagram vou deixar o link aqui embaixo com o nosso perfil então já segue a gente lá para acompanhar quase em tempo real que a gente produz em locais que a gente frequenta que a gente viaja de entrada aqui no jantar eles trouxeram uma salada deliciosa eu adoro salada tá assim não é tão fã de salada então vou comer a salada dela trouxeram um drink sensacional também como eu falei agora há pouco a gente não bebe álcool trouxeram um mocktail bem gostoso com essa flor aqui que se chama tea em inglês é uma flor comestível aqui do próprio Laos e o seu drink é? virgin mojito de mango um mojito virgin porque é virgem sem álcool né de manga tá bem bonito também eu não experimentei ainda e trouxeram também uma entrada aqui além da salada muito deliciosa a gente já comeu quase tudo já tem umas salsichas do local tem spring rolls tem um lemongrass enquanto isso quando vem um prato principal queria falar para vocês eles ganharam World Top Gourmet Awards 2017 essa premiação cozinha mais autêntica aqui de Luan para Bang a cozinha realmente é sensacional a comida deles é muito gostosa e além disso claro queria comentar também que aqui é considerado um hotel eco-friendly ou seja eles não usam canudos de plástico usam de papel tipo papelão não usa plástico em nada nem aqui nem em lugar nenhum aqui por exemplo também não é plástico você não vê plástico eles ganharam essa premiação também por ser um hotel totalmente voltado ao meio ambiente chegou a hora do prato principal gente então aqui no Laos é muito tradicional compartilhar a comida então eles trouxeram tudo aqui para a gente compartilhar nós temos uma salada de peixe aqui nós temos o pato lá é o frango com curry aqui é o bife ele e o Sharpe estava explicando para a gente que quando você caminha aqui no Laos e você lê bife que seria a carne de vaca para nós na verdade é carne de búfalo então aqui a gente tem parece carne de gado né mas é búfalo gente a gente vai comer búfalo e aqui a gente tem um arroz roxo, preto, sei lá e aqui o arroz normal, steamed rice o nosso arroz branco gente chegou a melhor parte olha isso, olha isso eu estou de olho nesse né mas vamos lá esse daqui é um macarrão com coco de Laos e mangue binho eu não sei o que é isso o chefe explicou que é feito de tipo coco misturado com ovo e aqui a gente tem o famoso steak rice olha só que linda decoração do mango gente e aqui leite de coco estou louca para provar lembrando que tem que botar isso aqui em cima né vamos botar então e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá para ver com ovo tchau tchau e tchau Legenda Adriana Zanotto